Boa noite, está começando mais uma oração da minha noite. Desde já eu peço que você prepare seu copo com água para daqui a pouco orarmos a Deus, que o abençoar e a água vai se tornar um veículo do poder do Senhor para abençoar a sua vida. Antes da oração, eu quero trazer uma mensagem para você. Está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo 1 por diante, diz assim o texto. Diz-se mais Aitoféu a Absalão, deixa-me escolher doze mil homens e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. Eu espantarei e fugirá todo o povo que está com ele e então ferirei somente o rei. O plano de Aitoféu aqui era perseguir Davi. Absalão, o próprio filho de Davi, se rebelou contra ele e estava procurando o matar. E o plano que Aitoféu dá para a Absalão era um plano que ia funcionar. Por quê? Porque Davi, para não matar o seu filho, ele saiu do reino. Ele saiu com o seu povo que estava com Davi. E, à noite, como era o plano aqui, era procurar Davi, porque ele estava cansado, certamente estaria descansando e seria o momento ideal para este camarada com os seus homens pegar Davi e o matar. O que este texto aqui nos ensina é que o nosso inimigo, ele procura enfraquecer a nós. Porque quando você está fraco, você está mais vulnerável às ações e às investidas de Satanás. Quem sabe você comece a falar negativo. Eu não posso, eu não consigo, não vou conseguir, não vai dar certo. Então, essas palavras você fala negativamente porque você está fraco, você está sem fé, você está desanimado, você está sem coragem, sem ânimo, sem força para reagir a determinados problemas, determinadas situações. Então, o que aconteceu aqui ia dar certo se Deus não intervisse, Deus não permitiu. Mas esse plano ia dar certo por quê? Porque Davi estava cansado realmente. Não se deixe se levar pelo cansaço físico, mental, espiritual. Busque Jesus Cristo na sua vida para você vencer o problema que você está enfrentando. Porque o mal, ele só quer que você não pense no Senhor Jesus e não confie pela fé de que você vai vencer. Porque se a cada dia você falar, eu não vou vencer, sou um coitadinho, eu só nasci para sofrer, a minha vida é assim mesmo, palavras têm poder. Se você fala negativo, a sua vida será uma vida negativa. Se você fala positivo, se você fala pela fé, se você fala confiando, crendo, de que tudo vai mudar, de que essa situação vai reverter-se, então você verá a glória de Deus e você vai viver por fé e vai dar tudo certo na sua vida, no nome do Senhor Jesus, levante sua cabeça. Qual é o problema que você está enfrentando? Busque a Jesus, procure a Igreja Santa de Jesus Cristo, converse com um dos nossos pastores, serás bem recebido. Se você mora em um lugar que não tem a Igreja Santa de Jesus Cristo, procure uma igreja mais próxima de sua casa. mas não deixe com que sua fé venha esmorecer, não deixe se levar pelos pensamentos negativos, busque ajuda e quem pode lhe ajudar é o Senhor Jesus. Então Jesus Cristo pode te dar forças, Jesus Cristo pode te fortalecer, o fortalecimento que você precisa para você enfrentar, para você lutar contra a doença, contra o mal que está agindo na sua vida, contra um vício, contra uma perturbação, contra o desemprego da sua casa, na sua família, essa força você terá em Cristo Jesus. Busque Jesus na sua vida, busque o Senhor Jesus. Estamos aqui para clamar a Ele, para fazermos uma oração. e você pode sim, você pode muito bem agora chamar por Jesus e dizer, Senhor Jesus, me ajude, Senhor Jesus, me fortaleça, Senhor. Não me deixe ser vencido por estes problemas, mas me dê forças, me faça sair dessa situação, Senhor, e me dê vitória para a glória do nosso Deus. peça ajuda a Deus, peça ajuda o Senhor Jesus Cristo, tenha fé e use a sua fé. Você que está sofrendo aí com um parente viciado, você que está sofrendo aí com problemas financeiros, muitas dívidas, você que sofre com qualquer uma outra situação, creia no poder de Cristo Jesus, busque Jesus para se fortalecer, fortalecer sua fé, fortalecer seu espírito. E se você percebe que a sua vida está dando tudo errado, está desandando, você dá um passo para frente e dois passos para trás. As coisas não evoluem, as coisas não mudam, tem alguma coisa negativa na sua vida, você percebe isso. Você precisa buscar a Jesus, você precisa se fortalecer. Vá à igreja, converse com o pastor, ou peça uma oração, converse com o pastor a vida que você está levando, a situação que você está vivendo, fale com ele. Tenha certeza de que o Senhor vai te abençoar. O pastor vai lhe orientar, vai orar por você, vai falar o que o Senhor pode fazer e vai fazer na sua vida. Você vai usar a fé e vai dar tudo certo. Então, precisa, você precisa buscar a Jesus, você precisa confiar no Senhor Jesus. Porque assim como Abissalão estava querendo matar Davi, o próprio pai, e tinha alguém aqui para dar um conselho que ele fosse atrás de Davi naquela noite, deixasse Aitoféu, juntar uns homens ali, ir atrás de Davi, porque eles iam conseguir, porque Davi estava no momento que ele estava fraco, estava sem força de um dia de caminhada, talvez, caminhando a pé com o seu povo, estava descansando em algum lugar. Seria o momento ideal para ele ser preso. Mas isso não foi possível graças ao nosso Deus, porque Deus não permitiu. Mas se você está vivendo essa situação agora, que você está se sentindo preso, está sem forças, sem força para lutar contra esta doença, sem força para lutar contra este mal na sua vida, mal espiritual, é uma opressão, é um sobrecarrego na sua vida, é um mal estar, eu falo para você agora, em nome de Jesus Cristo, se fortaleça no Senhor Jesus. Vá à igreja, ore a Deus, ore ao Senhor Jesus, leia a Bíblia, busque mais ao Senhor Jesus, você vai se fortalecer, você vai fortalecer seu espírito, você vai renovar a sua fé, você vai renovar a sua comunhão, você vai renovar a aliança que você tem com o Senhor Jesus, e você vai receber esta força, você vai receber este gás, esta unção, esta capacidade para vencer os problemas, as lutas de sua vida. se você está frio, fraco, desanimado na sua fé, você precisa buscar mais, intensificar as suas orações, intensificar as suas idas à igreja, vá à igreja, faça um jejum, se entregue para o Senhor Jesus, busque a Ele, e lhe diz, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, Vinde a mim, todos os que estão cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus chama, convida, vinde a mim, todos os que estão ali, precisando da ajuda do Senhor Jesus, e Ele aliviará. Então, busque ao Senhor Jesus, busque de fato e de verdade, de todo o seu coração agora, busque ao Senhor Jesus, e tenha certeza sim, de que sua vida vai mudar, tenha certeza sim, de que vai dar tudo certo para você, de que o milagre vai acontecer em sua vida, em sua casa, em sua família, e tudo isso é possível. Não duvide, tenha fé, e acredite, já deu tudo certo, em o nome de Cristo Jesus. Com essa mensagem, eu deixo aqui, para que eu possa, agora, orar por você, abençoar sua vida, e se você quiser também, pode orar comigo, pegue seu copo com água, em o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração de fé agora, vamos clamar o nome do nosso Senhor Jesus, e o milagre vai acontecer, para a glória do nosso Deus. é momento de oração, feche seus olhos agora, se concentre, e vamos orar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, oramos a Ti agora, e eu oro por este Teu filho, de Tua filha, que pegou um copo com água agora, para apresentar, que está aqui, Senhor, neste momento, orando comigo, apresentando uma situação, apresentando um problema, apresentando uma dificuldade, esta pessoa, esta pessoa, ela crê, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, pode dar forças, pode tirar ela desta situação, desta prostração, e fazer um milagre na sua vida. E eu te peço, meu Senhor Jesus, faz sim um milagre na vida deste homem, desta mulher, que ora comigo, que assiste, neste momento, a esta oração. Eu te peço, meu Senhor, abençoa, toca, faz um milagre, seja arrancado agora, a doença, a enfermidade, o mal físico, ou o mal espiritual, que tem causado sofrimento, que tem causado tristeza, angústia e dor, a vida deste homem, desta mulher, seja tirado agora, todo este mal, toda esta obra, negativa, que o diabo tem colocado sofrimento nesta vida, seja repreendido agora, seja expulso. Vai embora a maldição, vai embora a obra de Satanás, força do inimigo, que se levantou contra esta família, que se levantou contra esta casa, este lar, contra o casamento, esta pessoa que não sabe mais o que fazer, esta pessoa que vive uma vida de sofrimento, de angústia, opressão, maldição, e todas as outras obras malignas, que está sentindo, está sofrendo. mas agora, há uma luz, há esperança, e a esperança de uma vida melhor, é o Senhor Jesus. E eu te peço agora, Senhor Jesus, toca, Senhor, com o teu poder, liberta, Senhor, abençoa, transforma, e faz um milagre na vida desta pessoa, em nome do Senhor, para a glória do nosso Deus. Te apresento agora esta água, meu Senhor, que esta água seja consagrada, seja um veículo, de teu poder, para que no momento, que esta pessoa tomar esta água, que o milagre aconteça em sua vida, e que tudo venha a dar certo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém, e graças ao Senhor Jesus. Pode tomar agora desta água, tome com fé, acreditando no seu milagre, em nome do Senhor. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma oração da minha noite. mas não se esqueça, o inimigo quer que você se enfraqueça, viva uma vida fria e fraca, mas você aprendeu nesta noite, que você precisa se fortalecer, se fortaleça. Esta oração é para abençoar a sua vida. Procure a igreja, no dia de amanhã, vá à igreja, vá pedir uma oração ao pastor, converse com ele, tenha certeza que a sua vida vai mudar. Que Deus vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Não se esqueça, seja cristocêntrico.